O lítio tem sido um tratamento de primeira linha para transtorno bipolar há mais de 50 anos. No entanto, seu mecanismo de ação ainda não é certo, mas há evidências substanciais de que o lítio exerce efeitos neuroprotetores, provavelmente ajusante de ação no modo primário. Ou seja, o lítio parece promover a expressão gênica para fatores de crescimento, regular a plasticidade neuronal e induzir a autofagia ou a limpeza de organelas não funcionais e proteínas desdobradas que poderiam contribuir para a morte celular. Esses efeitos provavelmente ocorrem por meio das ações do lítio em vários locais potenciais dentro das cascatas de transdução de sinal. Dois candidatos principais para os mecanismos diretos do lítio são a inibição da enzima glicogênio síntese quinase 3-beta e a inibição da inositol monofosfatase. A enzima glicogênio síntese quinase 3-beta, o GSK3-beta, é um mediador ajusante das cascatas de transdução de sinal. Está envolvida na regulação da inflamação. Em geral, é pró-optótica. Especificamente, o GSK3-beta inibe os fatores de transcrição, como o CREB e a beta-catenina, que de outro modo induziram a produção de proteínas citocinas, como o BDNF e o BCL2. A inibição da GSK3-beta pelo lítio pode, portanto, ser neuroprotetora. O lítio pode inibir o GSK3-beta de duas maneiras. Primeiramente, o lítio provoca a inibição direta da GSK3-beta competindo com o magnésio em seu sítio de ligação na enzima. A ligação de magnésio é necessária para a função catalítica da GSK3-beta. Assim, o bloqueio pelo lítio inibe o funcionamento da enzima. O lítio também causa a inibição indireta do GSK3-beta, mantendo-o em sua forma fosforilada e, portanto, ativa. Existem vários mecanismos para a fosforilação da GSK3-beta e o lítio pode desempenhar um papel em mais de um. Em particular, o lítio pode interromper a desfosforilação e, assim, a inativação da AKT. A AKT é uma quinase em sua forma ativa fosforila GSK3-beta para torná-la inativa. Assim, o aumento da AKT ativa inibe o funcionamento do GSK3-beta. O lítio pode fazer isso estimulando a fosforilação mediada por P13K de AKT. Outro mecanismo possível é o rompimento da formação de um complexo de sinalização AKT-beta-restina, PP2. Este complexo promove a desfosforilação e, assim, a inativação da AKT. Ao interromper a formação do complexo, o lítio mantém a AKT fosforilada e ativa, o que, por sua vez, mantém o beta-3 da GSK inativo. O lítio interfere com a função do sistema fosfate de linositol, inibindo a enzima inositol monofosfatase ou impasse. Este segundo sistema mensageiro é iniciado por ligação a receptores acoplados à proteína G, que ativa a fosfolipase C, que, por sua vez, hidrolisa o fosfate de linositol por fosfato ou PIP2. Isto conduz à proteção dos segundos mensageiros de acilglicerol, ou DAG e IP3. IP3 é convertido por impasse inositol livre, o que é necessário para a ressíntese de PIP2 e, portanto, futuras interações desta cascada. O lítio impede impasse de transformar o monofosfato de inositol em inositol livre, ligando-se ao sítio de magnésio. Isto significa que há menos inositol disponível para a ressíntese em PIP2 e, portanto, a formação de DAG3 e IP3 é reduzida. Isto é importante por duas razões. Primeiro, o DAG ativa a proteína quinase C, ou PKC. Uma redução na formação de DAG levaria, portanto, a uma menor atividade de PKC. A PKC é hiperativa na mania. Correspondente à inibição da PKC tem sido demonstrada em estudos preliminares por reduzir sintomas maníacos agudos. Assim, a inibição ajusante do lítio da PKC via inibição da impasse pode ser uma explicação para seus efeitos terapêuticos. O segundo IP3 facilita a liberação de cálcio e inibe a via de autofagia. A redução de IP3 diminui, assim, a liberação de cálcio, que, por sua vez, reduz o estresse celular e a ativação de proteínas pró-apoptóticas. A redução do IP3 também desinibe o caminho de autofagia, preservando, assim, os neurônios, que poderiam ser desnecessariamente destruídos. Embora o mecanismo de ação do lítio permaneça não confirmado, evidências crescentes sugerem que ele exerce efeito neuroprotetores agindo em vários locais dentro das cascatas intracelulares. Isto pode ocorrer através da inibição da GSK3-beta, inibição da impasse ou possivelmente de outros mecanismos. Os efeitos neuroprotetores associados ao lítio sustentam sua eficácia no transtorno bipolar, que hoje é amplamente entendido como uma doença neuroprogressiva. Estes efeitos também sugerem que o lítio pode ter uma utilidade em distúrbios neurodegenerativos, incluindo doença de Alzheimer, doença de Huntington e outros. Legenda Adriana Zanotto